Para de ficar querendo fazer Do seu jeito Será que não foi suficiente Suas frustrações Deus tem reservado Algo tão lindo E especial Mas saiba que Não é no seu tempo Não é do seu jeito É do jeito de Deus Saia de cena E deixa Deus fazer Deixa o Pai Cuidar de tudo Pra você Ele Vem Antes de acontecer Deus não é o vilão Ele ama você Não é do seu jeito É do jeito É do jeito de Deus Não é no seu tempo É no tempo de Deus Não é tua vontade É a vontade de Deus Fica tranquilo Deus vai cumprir Tudo o que prometer Cada sonho que você Você sonhou e não vai ficar no papel o que Deus projetou É muito mais além do que você pode imaginar Não pare de sonhar, você precisa entender O que Deus tem reservado é o melhor pra você Não é do seu jeito, é do jeito de Deus Não é no seu tempo, é no tempo de Deus Não é Tua vontade, é a vontade de Deus Fica tranquilo, Deus vai cumprir tudo o que prometeu Deus vai cumprir tudo o que prometeu Ele vai cumprir Ele vai cumprir tudo o que prometeu Obrigado.